E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou sair daqui de casa, mano, com o meu Audi R8 e a gente vai em busca de possíveis mulheres interesseiras com o meu carro. Mano, a nave tá aqui, tá na cor dourada, tá ligado? O meu R8, então, monstro. Eu acabei de dar uma ligada nele, rapaziada, então o motor já deu uma esquentada, né? Tá bem no jeito pra sair. Ó quem vem, ó quem vem, ó quem vem, ó quem vem. E lá vem ele. Ó, 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 ó. Pra vocês verem, rapaziada, do jeito que é, mano. Já tá entrando dentro do carro pra sair, Jack. Ô, Jack. Mas, mano, se eu levar o C, velho, você fica igual uma centrífuga dentro do carro. Eu acelero, rapaziada. O Jack pula pra trás, pra frente. Pelo negócio, mano. Tinha que arrumar um cinto de segurança, assim, pro Jack pra ele ficar bem firminho dentro do Audi R8. Porque, mano, ele voa pra todo lado ali, tá ligado? Esse carro, tipo, ele é muito forte. E aí, na hora que você acelera, mano, dá um soco, sabe? Dá um soco. E o Jack, mano, é pequenininho, tá ligado? O Jack, ele dá uma chacoalhada ali. Mas, vamos fazer o seguinte. Eu vou levar o Jack comigo, já que ele pulou aqui dentro. Já que você invadiu o meu carro, senhor Jack, eu vou levar você junto comigo, neste rolê. Beleza? Então, bora passear, Jack. Vamos ligar aqui, ó. Vamos ver o ponto, né? Já vamos ali pra beira do lago, rapaziada. Vamos chegar causando. O Jack oitão. Vamos ver se nós encontramos alguma coisa por lá, ó. O motor tá quente, acabei de esquentar. Ó o rompo. Bicho berra, hein, mano. Você é louco. Vou abrir o aerofolinho aqui, ó. Ele fica mais chave, né? Vou mostrar pra vocês. Quando eu abro o aerofolio, mano, fica muito mais bonito, tá ligado? Eu curto demais, mano, esse aerofolio dele. Eu acho ele, tipo, bem da hora, tá ligado? Porque ele é baixinho e tal. E, tipo, ele sobe no botão, né, mano? Olha aí a visão aqui, ó. Coloquei uma tapa-placa aqui no carro, rapaziada. Pra não mostrar a placa nos vídeos, no carro fuscando. Porque, às vezes, demora muito pra fuscar, tá ligado? Eu sei que agora o negócio é pegar esse carro aqui e partir em busca das interesseiras. Vamos pra beira do lago, vamos dar um rolê. Tô levando meu cachorrinho bonitinho comigo. Vamos acelerar aqui o V10zão. Tá precisando de ser uma lavada, hein, mano? Nossa senhora. Bora, Jack. Partiu? Bora lá, então, cachorro. Vamos nessa, rapaziada. Passar aqui, ó. O cinto. E eu vou ter que ir bem tranquilo, mano, por causa do Jack, né? Porque o Jack, se acelerar muito ali, ele voa pra todo lado. Então, bora lá. E, ó, detalhe, rapaziada. O isofilme do outro lado ali, mano, deu ruim. Vai lá. Deu ruim, mano. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. Então. Ele começou a descascar ali, mano, e eu tive que tirar na mão, velho. Eu não filmei na hora, eu devia ter filmado pra vocês verem. Que doideira, eu vou ter que levar o carro pra gente colocar outro isofilme ali naquela janela. Porque ali deu ruim. Bom, arriba. Vou colocar uma ré aqui. Aí, ó. Camerazinha já ligou. Bora que bora. Rapaziada, começando o nosso rolezão aqui, tá ligado? E o Jack tá aqui. O Jack tá dormindo, tá ligado? Vai entender o Jack. Ô, Jack. O que você tá dormindo, mano? Você queria vir no rolê comigo e tá dormindo, cachorro? Acordar, Jack. Acordar. Esse barulho não te acorda, não? Porque eu vou te falar. Eu acordo, rapaziada. E, mano, R8 tão dourado. Vou te falar. É chave, rapaziada. Todo mundo olha, velho. Todo mundo olha. Tipo, o barulho dele já é forte, né, mano? Lindo dourado, velho. Mano, vocês devem ter notado lá pra esse vídeo, né? Como eu engordi, né? Pra sair da minha barriga. Tô espremendo aqui. Minha barriga tá espremendo aqui, mano. Rapaziadinha ali ficou em choque, mano. Agora a questão é... Será que nós encontra alguma interesseira aqui, mano? Será que nós acha? Não sei, mano. Vamos andando aqui, né? Vamos andando pra nós ver. Eu sei que o negócio é roubar a cena, mano. Ó, já me reconheceram ali. Salve! Um legadinho ali da moto, da bike. Motobike. Daquele jeito. Salve, meu querido. Beleza. Ô, Jack, para de latir com o menino, Jack. Você tá bravo com o menino, Jack? Ô, cachorro. Faz isso aí não, cachorro. Ô, olha lá, rapaziada. O Jack ficou louco, mano. É, Jack. O bagulho é esse, Jack. Tá ligado? O bagulho é... Não é causar aqui na beira do lago. Sem treta com ninguém, Jack. Entendeu? Sem confusão com ninguém, cachorro. Porque o bagulho é doido. Olha o pesado aí na bike que ele curtiu, hein, mano. Salve! É, Jack. Causando aqui na beira do lago de R8, filho. Passar aqui desse outro lado aqui. Passar na marotagem, né, rapaziada? Na marotagem, quando eu digo assim, é passar, tipo assim, só observando. Não sei se é que vocês me entendem, né? Agora, questão é você não vai encontrar alguma mulher ali, tá ligado? Pra gente chegar e tentar conversar. Vamos ver se eu consigo. Vem, Mike. Salve! É, gente. É nóis, é nóis, é nóis. Deixa os inscritos, Jack. Jack quer morder os inscritos, rapaziada. Quer morder vocês, cara. Pra que essa brabeza, Jack? Sossega aí, mano. É porque ele estranha, rapaziada, quando um carro, uma moto, uma bike, tá ligado? Do lado de fora, chega muito perto do carro, mano. Olha, eu falei que é marido. Posso ir acelerando? Não, porque senão não me encontrará. Ó, 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 ó. Eu tô avistando, tô avistando. Cadê a minha câmera? Vou mostrar pra vocês. Opa! Qual ia, mano? E aí? Não volto nessa parada, mano. Não volto na parada, não. O que será, mano? Só pra mostrar pra vocês aí como tá, ó. O pessoal tudo caminhando, correndo, tá ligado? Fazendo exercício, né? Casal. Agora eu preciso saber aqui, mano. Se eu encontro alguma mina pra eu chegar. Ó, tem uma sozinha ali, ó. Uma é tiazinha, né, mano? Aí não vi, mano, mano. Não sei, rapaziada. Não sei, mano. Não sei, ó. Gente fazendo alongamento. Rapaziada, de boa mesmo, o melhor fazer é dar uma volta aqui. Porque eu tinha visto uma mina ali na frente, mano. E se der certo eu vou chegar. Vamos ver. Se der certo eu vou chegar. Vamos dar uma volta aqui no lago, tá ligado? Vou até ali na frente voltar, tá ligado? Pra gente pegar aí e ver se dá tempo ainda, né? Prova que, mano, não dá pra parar do lado esquerdo da rua, tá ligado? Isso que é foda, mano. Segura, Jack. Jack, amor, Deus inscrito, velho. Vai parar do lado de uma moto, vai, 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 precisa ficar vendo, fica vendo. Pra você estranhar. Não sei, mano, se ele acha que o motoqueiro vai rapitar ele, tá ligado? Qual que é a pira, Jack? Fala pra nós aí, hã? Compartilha. Por que abra pesa com as motos do lado de fora? Hã? Os carros são como as lanches e as motos como os jet skis, Jack? Por que que você tá bravo, mano? Tá bravo por quê, meu parceiro? Tá bravo por quê, mano? O cara da moto ali no semáforo tava olhando pra mim com a cara, mano. De que eu sou louco, tá ligado? Porque eu tô falando aqui sozinho, né? Tipo, tá a câmera aqui e tal, né? Mas não tem ninguém no passageiro, né, mano? E eu falando. O que ele pensa, mano? Falo, mano, o cara tá loucão, velho. O cara tá loucão. O cara tá loucão. Essa barriga minha tá grande, mano. Tô ficando gordinho de novo, rapaziada. Vou ter que voltar pro projetinho mesmo, hein, mano? Aproveitar que eu conheci uma personal, que eu tava sem personal, né? Tem meu personal lá, o que treinava a gente, o Thiago. Gente boa pra caramba. Só que a personal, ela sei, cara. Sei, cara. Opa, filho. Oh, filho. Oh, filho. Oh, filho. Oh, filho. O cara vira e depois dá seta, tá ligado? Sai do nada. Pá. Foda-se. Quem tá vindo que arca seu prejuízo, né? De R8, já pensou? Lá dessa aí, ó. Acontece alguma coisa. Vocês já viram, né, mano? É outra novela, velho. Outra novela, mano. Ah, Deus me livre, mano. Tem que tomar cuidado, viu? Porque, rapaziada, se, mano, se acontece alguma coisa, o prejuízo é grande, velho. O prejuízo é gigantesco. Agora vamos ver aqui, mano, na beira desse lago aqui, se a gente vai conseguir encontrar aquela menina que a gente viu ali na hora que a gente tava passando. Não sei, mano. Vamos tentar, tá ligado? Eu tô um pouco tímido aqui porque tá todo mundo olhando, né, Jack? Fala aí, todo mundo olha, mano. Todo mundo olha, rapaziada. Então, tipo, mano, é de outro mundo. É causa, mano. Causa muito, sem brincadeira. Colocaram uns guarda-chuvinha ali, ó. Pra o pessoal tirar foto. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Dá um zoom aí, editor, pra galera ver. Ficou legal, mano. Qualquer hora eu vou aparecer ali pra tirar umas fotos, hein, mano. Agora é a hora da gente saber que se não dá tempo de encontrar ela. E parece que se for ela, ela engordou, tá ligado? Se for, ela engordou. Ela não, mano. Ela não. Ela não, mano. Olha o paladinho, velho. Me reconheceu, deram um salve ali, ó. Mano, é muito da hora, assim, quando eu encontro vocês na rua. E eu vejo, assim, o carinho, sabe? Muita gente. Eu fico muito feliz, mano. Obrigado mesmo, em geral, mano, que acompanha. Que tem aquele carinho por nós. E cadê a menina, mano? Tô achando que eu perdi de vista, hein, pai. Acredita nisso, mano. Tô achando que eu perdi de vista, hein, velho. Porque ela tava vindo pra cá. Eu tive que dar uma volta, mano. Ele ainda tava andando meio rápido. E eu acho que deu ruim, mano. Isso aí é louco, mas tá causando aqui isso que importa, né, mano? Jack, pistola. Não morde os inscritos, Jack. O título do vídeo. Jack tentou morder o inscrito. É tipo isso, né, rapaziada? Jack é maluco, mano. Jack é doido, mano. Quero dar uma passadinha ali, ó. Pela Avenida Higienópolis, tá ligado? Que ali tem uma vista bem bonita. E a galera ali, mano. Tô tendo umas obras aqui. Tá meio... Um negócio, assim, nessas obras aqui. O bagulho tá meio louco aqui, mano. O bagulho tá meio louco aqui, viu? Vou falar pra vocês, mano. O bagulho tá lá. Nossa, mano, todo mundo olha, velho. Não tem um que não olha, rapaziada. Tipo, chama muito a atenção, mano. Vocês não têm ideia, velho. Tanto que isso aqui chama a atenção. Mano, vou por aqui, vou por aqui, vou por aqui. E pelo jeito a mira não imperdeu, mano. Olha aí. De que jeito que eu paro aqui. Tem um carro atrás de mim. Esquiatura nova ali. Não tem vaga. Poxa, Jack. O pé é sua, Jack. O pé é sua, cachorro. Cê é louco, mano. Ó, tem uma obra aqui, rapaziada. E aqui que eu acho da hora, mano, tá ligado? Que tem um negócio ali, ó. Que é pra, tipo, pra tirar foto, sabe? Mano, eu tenho que ir bem na moralzinha. Tem que ter uma viatura bem ali, mano. E ela tá andando bem devagar, tá ligado? Acho que ela tá esperando, assim, o pessoal ultrapassar, tá ligado? Sei lá, mano. Vai que multa, né, mano? Ó. Não, é só o pôr do sol, mano. Tá bonito hoje, hein, velho. A gente tá bonito, hein, rapaziada. Mano, cê é louco, velho. Essa cidade é muito top. E... Uma pena ali que eu não encontrei nenhuma interesseira, né, mano? Não, mulher que deu pra parar. A que eu encontrei, que eu voltei, eu dei a volta no lago. E acabei não encontrando, né? Então, mano... Tô lesão causando aí de R8. Jack tentando morder os inscritos, os inscritos loucos da cabeça. E é isso, moleque doido. Vou ensaiar esse vídeo por aqui, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse rolê. Não vejo a hora de acabar tudo esse negócio dessa pandemia, mano. Pra eu fazer os pânico noturno de R8, de XJ, de CB1000, de TODAY. Pra trazer muito mais conteúdo tipo esse aqui pra vocês. Só que na porta da balada, né, mano? Tô torcendo. Bom, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima vez. Nóis. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri